Boa tarde, galera! Beleza, pessoas? Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do nosso canal JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o melhor de pequenos e médios, consertos e eletrodomésticos para vocês, pessoas. Bom, galera, hoje é quinta-feira, né? Dia 13 de julho, pessoal. Hoje é o dia de que, galera? Da nossa live, pessoas. Não se esqueçam, então lembrete aí, tá? No YouTube, aqui no nosso canal. Vocês vão lá e ativam o sininho lá, para que vocês sejam lembrados. Às 19 horas, não vão perder essa, hein, pessoas, né? Vamos interagir com vocês, vocês comigo, tirar dúvidas de vocês, de vocês tirarem as dúvidas de vocês comigo, beleza? Bom, galera, hoje pela manhã eu fiquei aqui, né, tentando desvendar um mistério aqui de um mixer. Eu nem fiz vídeo para vocês, né? Aqui, ó. Estou tentando adaptar esse motor aqui, ó, nesse mixer. Até agora está dando tudo certo. Agora adaptei essa plaquinha eletrônica aqui dentro, tá vendo? Ela não é desse aparelho, não, pessoas. Tá? Vou colocar esse motor e essa plaquinha eletrônica. Fiz um furo, adaptei ela, tá vendo? Desenhei ela para poder encaixar no corpo aqui, ó, do mixer. Não fiz vídeo porque isso aqui, de certa forma, seria uma gambiarra, mas é mais uma adaptação, né? Gambiarra seria alguma coisa improvisada, mas ali não é, beleza? Bom, só que o vídeo de agora não é sobre isso, não. Você que acabou de chegar nesse vídeo, agora é nesse canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva e já deixa um like bacana para nos ajudar. Já ativa o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e também comentem bastante. Pessoas falarem em comentar, tem muita gente que só está visualizando, mas também não está deixando o like e não está se inscrevendo. Ajude nosso canal aí, tá? Ontem também teve outras pessoas pedindo pix para fazer, para apoiar o nosso canal, né, financeiramente, mas está fixado aí, galera, na descrição, na descrição de todos os vídeos que eu coloco aí, na descrição tem um pix, que é o e-mail, tá? É o e-mail aqui, o meu e-mail, beleza? Bom, sem mais delongas, como que interessa, né, pessoal? Chegou para a conserta agora, galera? Um ferro de passar roupas da marca Black Mais Decker, tá vendo aqui, ó? Não é Black & Decker, não, é Black Mais Decker, né? É outra linha da Black & Decker, segunda linha, como se fosse, tá? O cliente trouxe para cá, falou que ele não está ligando, esquentando, né? Então, pessoas, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é testarmos o cabo de energia, né? Como aqui são de três pinos, ó, a gente vai pegar o adaptador, vamos ligar aqui na energia, ó, liguei na energia. Isso aqui já tinha até visto na frente da cliente, né? Ele não está aquecendo. Eu vou pegar aqui, ó, a caneta testadora de tensão, vocês vão ver que tem energia chegando aqui no cabo, ó. Está vendo? Está vendo o piscão na ponta dela? Vou inverter aqui a posição do plug, ó. Energia tem no cabo até aqui. Vamos ver se houve alguma coisa aqui dentro, né? Bom, o primeiro passo aqui, pessoas, é a gente retirarmos esta plaquetinha aqui, essa chapinha aqui, ó. Aí vamos precisar de uma chave de fenda fininha para levantarmos, ó. Muito simples, está vendo? Agora vamos retirar estes dois parafusos aqui. E para isso eu uso esta chave aqui, gente, olha, é uma chave de boca, é canhão, tá? A medida dela é esta aqui, é 1 quarto por 125 milímetros. Está vendo? Eu comprei especificamente para este parafuso. Mas tem muitas pessoas que retiram de várias formas, tá? Com a própria adaptadorzinho, né, canhãozinho da parafusadeira também dá. Mas eu preferi comprar esta ferramenta. Não me custou nem 10 reais esta chave aqui, gente. Pronto. Agora soltar os dois parafusos, ó. O que a gente vai fazer? Retirar os dois parafusos, deixar aqui, desencaixar, ó, estes dois plugues aqui, ó. Encaixe, né, terminal de encaixe, gente. Falei errado para vocês, desculpa, tá? Vamos remover este fio terra aqui. Vamos desparafusar aqui da carcaça do ferro. A gente sempre que eles fazem isso, né, só para complicar a gente, né, coloca os parafusinhos aqui de torque. Mas, enfim, faz parte do processo. Bom, retiramos todas essas peças ali. Agora a gente vai tirar, ó, essa capa aqui. Primeiro a gente vai tirar aqui esse suportezinho aqui, ó. Aqui retiramos essa peça. Bom, vamos fazer uma limpeza aqui. Vamos dar sujeira aqui dentro da lata do lixo. Pronto. Como vocês podem ver, ó, como é que é o ferro de passar roupas por dentro? Antigamente, gente, eles não tinham esse componente eletrônico aqui, ó. Isso aqui é um termofusível ou fusível térmico. Que é para proteger a entrada de energia para o ferro. Protegendo tanto o termostato quanto a resistência. Tá vendo aqui, ó? Provavelmente ele deve ter aberto. Então a gente vai fazer o teste, né? Eu faço um teste aqui muito simples, rápido, gente. Só eu colocar aqui uma energia direta nele. Ó. E não funciona. Fusível térmico aberto. Tá vendo? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai retirar esse termofusível daqui. Vamos ver aqui a temperatura dele. As medidas dele, né? Isso aqui é de 260 graus. Quase que não dá para ver, pessoas. Ainda mais aqui na câmera não vai dar para ver. Que está bem fraquinho aqui as letras, olha. Mas eu vou ler para vocês, é. T mais 260 graus. 250 volts e 10 amperes. Beleza. Vou pegar aqui o termofusível. E aqui está o termofusível novo, ó. Isso que a gente vai colocar ali. Mesma temperatura. Bom. Como é que eu faço aqui nesse caso, pessoas? Essa própria parte de baixo aqui, ó. Do termostato, está vendo? Ela vem até um buraquinho. Só que de fato, eles não utilizam um buraquinho. Eles soldam por cima. Eu só vou retirar somente esse pedacinho aqui, ó. Pronto. Olha lá. Olha lá o buraquinho aparecendo, está vendo? Aqui, ó. Eu vou encaixar uma perna ali do termofusível. E dou uma volta com ela por debaixo. Encaixo assim, ó. Passo pelo buraquinho, está vendo? Eu tenho que medir aqui primeiro. Aonde que o outro vai ficar, né? Porque eu vou ter que cortar também essa outra parte aqui, ó. Pronto. Vamos medir aqui. Cortar aqui um pedacinho. E vou dobrar aqui, ó. Olha o meu alicate. Está vendo, ó. Fiz esse L aqui, ó. Porque ele vai encaixar no buraquinho aqui do termo... Do, do, do. Termostato. E já, já mostrarei para vocês como é que eu faço aqui, ó. Nada de solda, galera. Olha. Mudança. 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 Prontinho, pessoal Olha como é que ficou Tá vendo? Primeira coisa que eu fiz Eu enfiei uma perninha aqui, ó Do termofusível Bem nessa hastezinha aqui, ó Do termostato Dei duas voltinhas e prensei E do lado de cá a mesma coisa, entenderam? Show de bola, tá vendo? Agora a gente vai fazer o teste Eu vou dar somente uma encostadinha Aqui, ó Pronto Suficiente para já aquecer, ó A resistência Beleza Agora a gente vai remontar este ferro, pessoas Colocar de volta Essa peça aqui Esse suporte a acabamento aqui Agora, galera É o seguinte Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção Quando for Botar aqui na posição, ó De desligado Para poder encaixar aqui a haste, ó Ela tem que ficar assim reta E aqui você tem que manter ela reta também Agora a gente vai encaixar Os dois terminais aqui de entrada de energia Colocar o aterramento de volta Vou mostrar para vocês Tá vendo? Quando vocês forem colocar Essa peça aqui em cima Essa empunhadura aqui de volta Tá? Esse aqui está até rachado aqui, ó Um pouco Essa haste aqui Na posição de desligado Ela tem que estar assim, gente Horizontal E vocês têm que analisar aqui dentro Quando vocês colocarem essa chavezinha aqui, ó No zero Se lá dentro também, tá? Está na posição vertical Horizontal, desculpa Aí vocês fazem assim o encaixe, ó Encaixou E agora é só colocar os dois parafusos E agora é só colocar os dois parafusos Um? 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 One? Um? Um? Não apertem muito aqui, galera Vocês vão travar a haste aqui Do termostato, tá? Encaixar a peça de volta A chapinha E tá aí, ó Ferro e passar roupas montado Vamos ligar a energia aqui novamente Já ligou Eita, esquenta muito rápido É porque eu botei aqui, ó Na temperatura bem alta Beleza, pessoas? Bom, então tá aí, galera Mais um trabalhozinho simples, fácil, rápido e prático Se consertar, né? Com certeza o cliente ficará satisfeito Pois mais um trabalhozinho realizado com sucesso Este ferro de passar da marca Black mais Decker Veio pra cá sem funcionar Primeira coisa que eu verifiquei aqui, galera Foi que estava passando energia pelo cabo de energia Por quê? Costuma-se quebrar muito aqui, ó Ou aqui na... Pelo plugue também, aqui, ó Tá? Testei, estava funcionando Desmontamos esse ferro de passar roupas E verifiquei que o termofusível, galera Não suportou uma alta temperatura E veio abrir, ó Fizemos a substituição dos meios Vocês acompanharam no vídeo E o ferro voltou a funcionar, galera Beleza? Bom, pessoas Então vamos encerrando esse vídeo por aqui, tá? Todos aí na expectativa Para a nossa primeira live de hoje, galera Conto com vocês, hein? Não vamos ficar de fora dessa daí, beleza? Bom, galera Então fiquem todos com Deus Vejo vocês nos próximos vídeos E viva o rock E fiquem todos com Deus E viva o rock